E o pior é que o Israel tá quase brigando comigo. É, eu já tinha notado alguma coisa de estranho naquela garota, sabia? Maldita hora que eu fui me meter com aquela família. E pelo visto nem só uma das irmãs que é maluca não, mas as duas. Eu acho que existia um equilíbrio entre a Branca e a Alva. Quando uma das duas saiu de cena, a outra ficou sem referencial. Interessante isso, Magali. Você leu em algum livro? A verdade é que eu li num livro de psicologia que eu precisei consultar pra um trabalho de faculdade. Não, Magali, como é que eu devo agir pra uma pessoa assim? Eu não posso contar pro Israel as barbaridades que a Alva me falou. Ele simplesmente não ia acreditar, não ia. É, realmente não ia. Bom, primeiro a gente tem que saber qual é dessa garota. Porque pode ser que ela queira só ficar com os dois ao mesmo tempo. E aí não é caso de internação. Como não, Magali? É, pelo menos demonstra bom gosto. Você tá maluca? Talvez. Eu vou ficar de olho nessa menina e vou tentar descobrir o que ela tá querendo com vocês dois. Já comigo. Olha aqui, ô garota. Você pode se fazer de santinha pra uns e outros, mas pra cima de mim não. Eu sei muito bem ver uma tilápia em ação. Eu nunca me meti na sua vida. Não venha se meter na minha. Ah, tá revelando a sua outra farsa e botando as manquinhas pra fora? É bom porque assim eu sei com quem eu tô falando. Não fico fazendo papel de otária que do Israel tá fazendo. Não tô enganando ninguém. Eu não estou enganando ninguém. Só tô sendo fiel a mim mesma. A mim mesma. Eu só a quem eu devo fidelidade e sinceridade. A mim mesma. E afinal de contas... Quem é você, hein? O que é isso agora? Sessão de análise? Uau! Eu não tenho tempo pra perder. Eu vou ser feliz. Eu quero recuperar o tempo perdido. Eu vou aprontar sim. Vou experimentar todos os tipos de homens. Vou ficar com quantos homens eu quiser. Todos os homens, todos os prazeres serão meus. E você? Faz alguma objeção? Faça. Você tem uma guando dois amigos meus que não merecem. Mas eu mereço, eu mereço. Eu vou fazer como a minha irmã sempre fez. Ela era feliz e eu vou ser feliz pelas duas. Você faz o que você quiser da tua vida. Eu tô me lixando. Mas eu não vou deixar você magoar dois amigos meus. Não vou deixar. O dado e o Israel tão quase brigando por sua causa. Não encoste a mão em mim. Não encoste em mim, eu falei. Não encoste em mim. Olha aqui, velho, eu tô na sua cola. Eu tô na tua cola. E você vai... Você vai ver, eu vou te desmascarar. Deixa de ser otária. Você não tem... Competência pra isso. Oi. Como vai? Tem um programa pra hoje à noite? Por que tão tarde você não tem nada pra me oferecer mais cedo? É, é que me disseram que aqui na academia tem um lugar assim gostoso, tranquilo, que a gente pudesse relaxar. Que lugar é esse? Bom, esse aqui é o problema, eu também não sei. Eu sou novo aqui. Será que a gente podia procurar junto? Eu acho que o Senhor e você tá querendo chegar. Você tá bem mesmo? Vamos ver se eu acerto. Mas é muito ordináriazinha mesmo, né, Elson? Cínica, muito cínica. Que isso, que isso? Calma aí, que grosseria é essa? Olha só, você não se mete que a conversa ainda não chegou no galinheiro, tá legal? Eô, entregadura de vídeo, vai que ela tá feliz, vai, 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 vai. O que você tá vendo aqui? Israel, que bom que você chegou. Assine casinha da tua namorada, eu tava se agarrando com esse mané aí, ó.